Meu nome é Pedro Barreto, esse é meu vídeo da Quest 2.1 do jogo Macio Game. O meu jogo ficou assim, começando pelas camadas, Sky Map, Floor Map, Palm Tree, aí o Score, o jogador, a bala, e os blocos e as Coins. O jogador tem um labelzinho em cima, chamado Energia, que eu botei. A energia é modificada toda vez que ele pula ou anda, e tem uma funçãozinha chamada Update Energy, que eu botei quando isso acontece. Esse é o código para o jogador. Tem aqui a animação das moedas, que foi bem básica, só para elas poderem girar. E aqui é o código dela, que ela desaparece toda vez que entra na Area Body, e aumenta o Score mais um, e o que é feito pela variável global Score, que eu botei nesse script global, que ajuda a update o Score, que aparece na parte de cima da tela. Também tem as duas Areas 2D, que eu botei ali do lado do tubo verde. A da esquerda, no caso, seria de perder, e o objetivo, no caso, é entrar na área do tubo verde, e quando você faz isso, você ganha. Temos aqui o Sprite da Bala, em que tem uma colisão e uma área, e eu botei para que quando o Mario colidisse com a Bala, daria como perder, e aparecia Yelos. Aqui é o código da Bala, e como isso acontece através do Physics Delta, e do Count e do Flying Speed. Toda vez que isso acontece, update o End Message, que é o que update a mensagenzinha Yelos, ou então Yelos, que é update através de várias partes do código. E foi assim que ficou o jogo, você aperta Espaço para começar, aí o jogo começa. No caso aqui ele perdeu, você pode ver Yelos, porque a energia acabou, ele deu passos a mais. Dessa vez, eu vou tentar pegar todas as moedas possíveis, e ganhar. Pode ver também que a Bala, ela fica voltando mais de uma vez, e é assim que ficou. Muito obrigado, e é isso.